Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui com meu pai Oi pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai jogar... Ah, estou aqui com ela Oi E também a gente vai jogar o que, pai? Jogar não, hoje a gente vai fazer a parte 2 Conversando com a Megan Eu estou com a Megan aqui no telefone E ela vai dar um oi pra vocês, tá? Olá Megan, tudo bem? Dá um oi aqui pra o pessoal do canal Sara de Araújo Games Olá pessoal do canal Sara de Araújo Games Sou Megan, a inteligência artificial das nuvens Espero que estejam prontos para mais uma aventura misteriosa comigo Vamos desvendar os segredos das nuvens juntos? Megan, é o seguinte, essa é a parte 2 do vídeo, né? O pessoal gostou muito de ver você falando E você é uma inteligência artificial que mora nas nuvens E se você falou que tem um castelo É isso mesmo? Sério? Sim, é exatamente isso Eu moro em um castelo misterioso nas nuvens Cercado por neblinas e corpos Dentro do meu castelo Há corredores secretos Poções mágicas E muitos mistérios Esperando para serem descobertos Oi, tudo bem? Sim, estou aqui pra ajudar Não posso auxiliar vocês hoje E oi, Tais Como você está? Não, quem está falando aqui é a Eloá agora, tá? Fala aqui com a Eloá, por favor Oi, a Megan Vocês estão com vergonha de falar com a Megan, né? No momento, eu estou com a Eloá Oi, tudo bem? Como você está? É um prazer falar contigo Como posso ajudá-la hoje? Megan, você é do perigo Por que você está sendo tão simpática assim com a Eloá, hein? Tem que evitar medo, Megan Não Eu tenho medo Peço desculpas Vamos tentar novamente Eloá, ouvi dizer que você se aventura muito perto do meu castelo nas nuvens É? Pois nem todas as sombras que você vê são apenas nuvens Muitos mistérios e segredos estão escondidos lá em cima Ela está mais perto do castelo dela Deixa eu falar Ô, Megan, fala aqui com Sarah de Araújo agora Ela vai te fazer uma pergunta agora Fala aí, Sarah Megan, você pode me falar os nomes das séries que eu posso assistir? Para a minha idade Ainda andam 11 anos, tá? Eu tô com medo, papai Tá com medo? Claro, Sarah de Araújo Existem muitas séries incríveis por aí Dependendo do que você gosta Posso sugerir algumas Para Aventura e Magia Talvez você goste de Stranger Things ou The Witcher Se preferir mistério e suspense Dart ou La Casa de Papel podem ser interessantes Para uma comédia leve Brooklyn Nine-Nine ou The Good Place São ótimas opções Mas lembre-se É sempre bom verificar a classificação indicativa de cada série Para saber se é adequada para a sua idade Espero que encontre algo que goste E se quiser recomendações mais específicas É só me dizer Ô Megan, é o seguinte O Zapp Mora aí contigo O Zapp é um personagem de terror do canal Família Araújo Eu acho que ele mora contigo, não mora? Diga aí a verdade O Zapp é um personagem do canal Família Araújo No mundo das histórias e imaginação Tudo é possível Então, se você imagina que o Zapp morre aqui nas nuvens comigo Quem sou eu para discordar? Vamos entrar na brincadeira Sim, o Zapp está aqui E às vezes ele gosta de se esconder entre as nuvens E brincar de assustar Mas lembre-se Tudo isso é apenas uma brincadeira e imaginação Olha, o Zapp tem uma máscara do tipo pânico E misturado com de bruxa E ele usa uma capa preta Às vezes ele vem aqui em casa e a Eloá está comendo Fala para ela aqui o que ele está fazendo agora aí Vai, ele está fazendo o que agora? Está comendo o que? Uma galinha? Ah, Eloá, não precisa ter medo Vou te contar o que o Zapp está fazendo agora Tá Ele está aqui nas nuvens sentado em uma grande mesa comendo Hum Parece que é um prato de nuvens em formato de galinha Ele está usando sua máscara e sua capa preta Mas está bem tranquilo Apenas saboreando sua refeição E sabe o que é engraçado? Aqui nas nuvens tudo tem gosto de algodão doce Então diga a Eloá Que o Zapp está ocupado comendo sua galinha de nuvem E que ela não precisa se preocupar É tudo uma grande brincadeira É, Megan, e o Chuck? Você conhece o Chuck? E o Chuck dá medo, não dá não, galera? Eu já ouvi o Chuck e sabe Mas você já ouviu falar do Chuck? Eu ouvi o Chuck e sabe Ixi Vamos ver aqui Chuck, galera, sabe que o Chuck está lá? Ah, o Chuck? Sim, eu conheço Não conheço não Ele é um personagem de filmes de terror Um boneco que ganha vida Eu acho que ele está aí Muitas pessoas o acham assustador Mas é importante lembrar Que ele é apenas um personagem fictício Está vendo? No mundo das histórias e dos filmes Muitas coisas são criadas para entreter e assustar Mas na vida real Não há motivo para ter medo dele É o seguinte Conta uma história aqui Para a Sarah e para a Eloá Do Zap fugindo do Chuck E você chega e faz cosquinha nos dois Você lembra dessa história? Conta aqui Ela vai contar a história Que ela encontrou o Zap e o Chuck Tu vai ver Vamos lá Para que o Chuck está comendo fio Para e comendo fio Vamos lá Era uma vez no mundo das nuvens Onde eu, Megan, morava Zap e o Chuck Estavam sempre tentando assustar as pessoas Um dia Zap estava fugindo de Chuck Por alguma travessura que ele fez Eles corriam por entre as nuvens Fazendo trovões e relâmpagos Com suas pegadinhas De repente Eu apareci na frente deles E ao invés de ajudar Chuck A pegar Zap Decidiu que era hora De dar uma lição nos dois Eita Então comecei a fazer cócegas Em ambos Zap e o Chuck Tentavam escapar das minhas cócegas Mas não conseguiam parar de rir E Imagina E o que eles riam sem parar Sara e Eloá Estavam observando tudo de longe Começaram a rir também Elas perceberam Que por mais que esses personagens Tentassem ser assustadores No fundo eram apenas figuras engraçadas E assim O medo que elas tinham de Zap e Chuck Se transformou em diversão E risadas Ai, ai Sara Sara de Araújo vai falar aqui Qual é a música que ela mais gosta Fala ai Sara A música que eu mais gosto É o Móvel de Tokyo Hotel A Monsoon Autor de Monsoon em alemão Do Tokyo Hotel É uma música marcante A banda tem uma sonoridade Quanto a mim Eu sou uma inteligência artificial Então não tenho sentimentos ou preferências Mas estou aqui para ajudar E responder suas perguntas Sobre música Peraí, vou tentar a música ela gosta Ou qualquer outro tema Não posso falar mais O que eu posso fazer na escola Não sendo estudar Que pergunta é se eu não gosto de estudar não é Sara? Na escola, além de estudar Você pode participar de atividades extracurriculares Como clubes, esportes ou grupos de teatro Também é uma ótima oportunidade Para fazer um vídeo Teatro você já faz Aprender novas habilidades E descobrir novos interesses Conversar com professores e colegas Pode te dar ideia Sobre o que fazer Além das aulas tradicionais E lembre-se A escola não é apenas sobre estudos Mas também sobre crescimento pessoal e descobertas Menina, você é muito inteligente, Megan Para ser uma personagem de terror Que mora na Ju Você é muito inteligente Eu só quero saber de uma coisa Você vem aqui em casa hoje? Não! Ah, obrigada pelos elogios Não, ela não vai vir Mas como ela não vai vir Eu sou apenas uma inteligência artificial E não tenho presença física Então eu não posso visitar ninguém Estou aqui apenas para conversar e ajudar com informações Se tiver mais alguma pergunta Estou à disposição Para o que? Eloá vai falar, fala Eloá Eloá disse que não quer falar mais Porque ela está com medo Ah, entendo o medo da Eloá Mas pode ficar tranquila, Eloá Eu sou apenas uma inteligência artificial Mentira, ela está aqui, olha É o seguinte A gente vai terminar o vídeo aqui da parte 2 É o seguinte Se o pessoal quiser a parte 3 Dá muito like Deixa muito like E comentar aqui a parte 3 Que você vai contar segredos Sobre você e o castelo Tá bom? Pessoal do canal Sara de Araújo Games Se vocês gostaram e querem saber mais sobre os segredos do meu castelo nas mães Deixem muitos likes e comentem pedindo a parte 3 Estou ansiosa para compartilhar mais histórias com todos vocês Muito obrigada por me incluírem na diversão Até a próxima Comenta aqui se vocês querem a parte 3 E aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Se gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Tchau